Opa, opa, empacou aí no game? Tá precisando daquela ajudinha e um reforço em créditos? Acesse agora a melhor loja de compra de crédito de games, Rei dos Coins. Além da praticidade e confiabilidade, ganhe cashback nas compras e economize melhor do que gastar dentro do jogo. Link na descrição. Esse é o momento onde o meu trovão e o soco na cara vão cantar. Fala, galera. Zingfield aqui, ó, na área. Mais uma vez na área do Tower of Fantasy pra sumonar tiros amarelos. É, tiro, tiro, tiro. Ai, me joguei, doida. Pense que vem sem querer, mano. Que isso, o cara já tá até ali com o meu charo ali que eu vou pegar agora, galera. Porque as armas maravilhosas da Lira e Tiangulango entraram nos summons de tiro amarelo, galera. Vespera e quebra-trovão tá aqui. E eu vou gastar aí pelo menos um bocado pra conquistá-las, galera. Pra tentar conquistá-las. Por quê? Realmente eu quero a quebra-trovão porque eu acho bonito, mano, o jeito de jogar com o Tiangulango. Eu acho legal, galera. É uma arma interessante, assim, né? E aí eu paro de jogar um pouco com a minha Fenrir. Só um pouco, só pra brincar, né? Querendo ou não. Mas a Vespera é uma arma realmente interessante, importante até pra se usar aí no jogo. E antes da gente até sumonar, galera, ou depois, mas antes, né? A gente pode dar até uma olhada aqui nas armas, né? E entender que, assim, a Lira, ela é uma ótima buffer, né? Ótima buffer não, né? Uma ótima suporte. Hoje ainda a galera usa ela pra lá e pra cá. E até talvez dá pra fazer um combo interessante com ela e o Zeke, tá ligado? Então, é uma arma legal de se ter na conta e serve aí pra você ajudar, auxiliar a galera. E ainda é mega divertida. Então, a Lira é uma arma usual, bem usual. E eu já fiz até o vídeo também falando da matriz dela. Que a matriz dela é o, mano, é o ápice do rolê. Então, assim, é legal de ter a Lira na conta aí pra qualquer um, tá ligado? Até pra ser, se ter uma arma de suporte na conta. Agora, a quebra-trovão, né, Tiangulango aí, até dá pra usar, tá ligado? Até dá pra usar mesmo. O combo dele com as armas, tipo a Meme, por exemplo, hoje em dia, não é tão bom quanto os outros. Mas é o, dá pra usar. Esse é o ponto, dá pra usar. Daqui um tempo, Tiangulango mesmo, né? No próximo Gatia, galera, tanto Tiangulango quanto a Lira, eles já não vão nem entrar no banner daquele triplo, né? O banner triplo. Porque ele já tá no padrão. Acabou. E ele realmente já tá defasado a tudo, todas essas gerações aí pra trás, né? Mas vai depender muito de como tá a sua brincadeira, a sua conta. Então, com isso daqui, dependendo, você consegue até diminuir um pouco os gastos em algumas outras coisas, né? Sobreviver com isso até ter um gasto lá na frente, né? Então, particularmente, galera, eu quero Tiangulango pra brincar e a Lira pra auxiliar a minha conta, ainda que me falta a Cláudia, né? Que não veio. Então, esse Gatia aqui, cara, esses Summons, pode vir muita coisa boa pra mim. Então, mano, 300, mais de 300 tiros amarelo. Vamos ver no que que vai dar, galera. Quem confia, confia. Zig nunca terá Cláudia. Será? Vamos ver. Ai, galera, vai dar bom, moleque, sai louco. Boa sorte, boa sorte, muito obrigado. A sorte tá comigo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos ver quantas vezes o off brilha, né? Em vez de brilhar só no garantido, né, galera? Então, a gente vai ter alguns garantidos aí. E... Brilhadas off, né? Aqui não funciona aquele sistema, né? De tantas brilhadas vem o personagem do Gatia, porque não tem Gatia definido, né? Não tem o personagem do 50-50. Lá no pitch pode vir qualquer coisa. E qualquer brilho pode vir qualquer coisa, né? Então... Vamos lá. Vamos. Chama. Vamos, filho, brilha. Ô, desgraça. Vamos lá, galera. Já dei 40 tiros aqui, nada de brilho, velho. Vou até acelerar o vídeo. É isso, galera. É agora. Primeiro garantido. Eu confio que vai vir um novo pela primeira vez. Então é... Então é ele. Chang Lang, jo. Ó, Chang Lang, mano. Pelo amor de Deus, jogo. Pelo amor de Deus, jogo. Vai, mano. Eu só quero o Chang Lang, mano. Eu me contento com ele. Eu fico sem a lira. A lira é mais útil. Mas eu quero o Chang Lang! Ah! Poropo... 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 Quem é o cara que nunca vai ter Cláudia? O que que vocês falaram? Eu não ouvi mesmo. Tá na mão, moleque. Temos a Cláudia. Não é o que a gente veio buscar, mas é. Cláudia Chang Lang Lira. Na verdade, era... Olha. Meu Deus. Brilhou duas vezes, mano. Samir, não. Samir, não. Samir, não. A se gregre. Negra. Gregre. Gregre. Toma, Cláudia! Seus boas... Bunda cagada, safado! É Cláudia! Agora eu vou voar! Agora eu tenho o Jet Cláudia. Aê! Sai! Segura que hoje é dia. Vamos mais, vamos mais. Hoje é dia, vem. Vai... Agora vai flopar 100%. Já temos... Muito aqui, Dark Campbell. Já temos muito. Vamos... Vamos quantas, galera? Eu não sei quantas eu vou tacar. Quantos... Quantos garantidos eu tanco? Mas vamos lá. Vamos indo. Uh! Aê, moleque! Ah, mano! Já temos a Claudete. Pelo amor... Olha, brilho off! Brilho off! E agora? Tchango Lango! Vamos, Tchango Kango! Tchango Kango! Vamos! Tchango Kango! Não! Vamos, Tchango Rango! Tchango Rango! Ai! Tchango Krango! Tchango Krango! Tchango Krango! Cadê o Tchango Krango? Mano do céu! Meu coração! Por favor, jogo! Me dá ele, cara! Hoje é dia de dar bom, velho! A Claudete é ele agora! Foi! Foi quase, foi quase! Zero absoluto! Mano, já tem a Coco no máximo já, velho! Agora, hora do garantido, hein? Mais um! Já! Quarto brilho da live! Vamos! Do vídeo, aliás! Sei lá! É agora! Vem! Vem, time! Vem! Vem pra mim! Vem pra mim, meu gostoso! Agora é eu e você! Meu gostoso! Vai brilhar duas ainda, vai brilhar duas ainda, vai vir a Lira e o Tchango Lang, moleque! Vamos! Ai, meu Deus, meu coração! Vamos, Tchango Lango! Na moral, velho! Ajuda a nós, jogo! Eu vou ficar... Mano, eu vou pirar demais, que Tchango Lango é muito da hora jogar com ele, mano! Vamos, por favor, mano! Não faz eu sofrer, não! Não faz eu sofrer, não! Aí! Ai! Cobalt! Ah, vamos mais um aí, galera! Bora, bora! Penúltimo garantido, vamos ver o que que sai! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus do céu! Mano, é muito char pra vir! Você querer um boneco de 800 é muito difícil, cara! Mas eu confio que o Tchango Lango! Tchango Lango vai vir agora! Tio Angolando, né? Tio Angolando é bom! Tio Angolando! Hashtag Tio Angolando! Se vir, galera! Hashtag Tio Angolando! Mano, vai vir, vai vir! Alguma coisa tá falando dentro de mim que o Tio Angolando... Lá é ele, né? Deixa eu quero isso aí! Puxa, calma! Não é agora! Agora, galera, é agora! Tio Angolando! Tio Angolando! Tio Angolando! Não gostei! Mano, é de Tsubasa foi pro máximo! Foi pro máximo essa desgraçada! Agora ela pode vir! No sumo normal lá, galera! No sumo desgraçado, agora ela pode vir! Quando ela vir e a gente estiver sumonando pra uma arma grande, ela pode vir que tá no máximo! Pronto! King no máximo! Coco tá como? Coco no máximo! Essa... Vou nem falar nada! No máximo! O que mais? É isso! Essa desgraça aqui no máximo! Máximo! Opa! Tá faltando um zero ainda, hein? Acho que eu vou comprar o zerinho! Ah, isso aqui... Aí o troll é isso e isso! E a Cloud agora, né? Se pá, eu vou comprar tudo de Cloud aí e ficar doido, mano! Olha a roupa do Chang Lang ali! Três, mano! Ah, não, galera! Ele vai vir agora! Mais uma! É a última! Agora vai! É a última! É pra fechar! Não, vai dar certo! Vai dar certo! Esse é o último! Eu não vou jogar mais que isso aqui, não, galera! Já tô indo pra 900 ouro dourado, velho! Moeda pra gente comprar arma e não ver a arma que eu quero! Mas vai vir agora! É agora, clã! Pelo amor de Deus! Só precisamos dele! O olho de duas cores! Um dos poucos homens que tem nesse jogo! Pro meu jogo ficar um pouco mais bonito! Não melhor! Se eu não pegar ele, eu não tô perdendo nada! Vamos lá, Tio Angolango! Vem pra mim! É agora! É o último! É o último! Salva todos! Último! Salva todos! Jogo! Rota! Level Infinity! Chang Lang! Como é que era o nome mesmo? Tio Angolano! Me ajude! Quem está rindo antes? Tio Angolano! 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 Ai, mano, mas não dá pra ficar triste que eu tenho a Claudiette aqui, né, mãe? Ah, porcaria, velho. Trovão errado. Veio o trovão, mas veio o trovão errado. Nunca usei aqui, né, ó. Mas que preparo, hein? Ó. Eu vou cuidar disso. Ô, é, mãe, mãe, mano. A Claudiette é da hora, velho. E tem a versão 3 dela. Mas que preparo, hein? Sefirote aqui, ó. Olha lá, galera. Pô, é isso. Eu acho que isso aqui a gente finaliza. Bom mesmo ter trocado Tchangolango aí, rapaz. Ai, o cara, tem gente ali com Tchangolango, mas a gente ignora, né? A gente olha só pra Claudiette. É isso, galera. Esse foi o flop do Sumus.